Oi gente, esse vai ser um vídeo... Oi gente, esse é um vídeo sobre os temas do 007, sobre trilha sonora, sobre Radiohead, enfim, eu vou estar falando aqui sobre como você cria uma identidade musical. Em trilha sonora, certo? Ou algo assim. Eu não vou editar esse vídeo, eu estou gravando direto do celular, então talvez eu divague um pouco e vai acabar ficando no vídeo original, mas enfim, vou tentar ser objetivo, certo? Basicamente o que eu queria dizer aqui é sobre os temas musicais do 007, certo? Mais particularmente sobre as músicas de introdução de alguns dos filmes mais novos do 007, com o Daniel Craig, né? E você tem aquelas músicas do começo dos filmes, com aquela animação e tal, e que eles chamam artistas grandes pra fazer, né? Essas músicas. Mas existe um tema do 007, que é clássico, que todo mundo já sabe o que é, só de ouvir, certo? Que é esse aqui, ó. Esse tema, ele é criado com os intervalos de quinta, sexta menor, sexta maior e aí volta pra sexta menor, de uma tonalidade menor, certo? No caso aqui eu estou tocando em mi menor, então as notas que eu vou usar vão ser a quinta justa do mi menor que é si, si dó, agora o dó é a sexta menor, dó sustenido que é a sexta maior, dó de novo que é a sexta menor e o si. E esse tema, ele vai estar presente nas músicas que eu vou mostrar, de diversas formas que eu vou explicar também, criando assim... Eu percebi isso vendo os filmes do 007, esses dias de quarentena, né? E aí eu fui tentar entender o porquê exatamente que as músicas pareciam parecidas, o porquê que os acordes pareciam similares, enfim. E aí eu acabei achando essa relação. E, enfim, a primeira música que eu vou utilizar como exemplo é a You Know My Name, do Chris Cornell. Tá no filme Cassino Royale, que é o primeiro da série, né? Dessa nova série. E nessa música é muito fácil de ouvir esse tema, porque ele vai estar na voz do Chris Cornell, no refrão, certo? Ele faz... É, essas três notas, né? São justamente as três notas que eu tinha falado, que compõem o tema do James Bond, certo? Que aqui ele tá em si menor, na tonalidade de si menor. Então você vai ter a quinta justa, que é o fá sustenido. É, a sexta menor, que é o sol, e a sexta maior, que é o sol sustenido. Então... E essas notas, elas são... Eles utilizam, às vezes, acordes parecidos pra fazer essas notas, certo? E harmonizar essas notas, geralmente você vai ver que eles fazem... Você tem o um menor, o acorde um menor, no caso é o si menor, em si menor. Você vai ter o bemol seis maior, que é o sol maior, em si menor. E aí você vai ter o quatro maior, que é o mi maior, no si menor. E esses acordes vão ter as notas... As notas do tema, né? Por exemplo, o si menor vai ter o fá sustenido. O sol maior vai ter a nota sol. E o mi maior, ele vai... Ele já sai do modo da tonalidade menor, natural, né? E vai ter o sol sustenido, que dá uma característica meio dórico. Segundo modo, ou alguma coisa assim. E aí... Então a gente mostrou como tá presente na música do Chris Cornell. E aí você tem Skyfall, da Adele, certo? Skyfall. Ela vai ser em dó menor. E ela não vai ter as notas mais na melodia da voz, apesar de quase. Mas ela vai estar ali no arranjo da música no geral. Não saberia dizer onde exatamente, mas se você ouvir, os acordes vão ser esses que eu citei, né? Isso vai ter, né? Let the sky fall When it crumbles We will stand home And face it all Together At the sky fall When it crumbles We will stand home And face it all At sky fall Então ela tá utilizando no refrão especificamente, porque no verso ela faz o 4 menor. E o 4 menor não tem a nota característica, mas no refrão ela vai fazer At the sky fall Ah, e o bemol 6 maior We will stand home É, o fá maior vai ser o 4 maior do si menor, do dó menor, que é o tom da música. Então, é, você vai ter essas três notas, né? We will stand alone E aí ela não faz a nota, que é, seria, a melodia da voz faz Então ela não cita na melodia da voz a nota, né? Mas nos acordes vai estar presente E aí a gente chega no último exemplo Que não é, não foi uma música utilizada nos filmes, mas ela foi composta pra ser dos filmes do 007 Eu acho, é, eu li em algum canto, eu não sei se é, se é verdade isso, mas eu li que, é, não utilizaram essa música no filme do Spectre, que foi o último lançado, né? É, porque precisavam de uma composição original pra que, é, participasse, é, do Oscar, né? Concorresse ao Oscar E, e essa composição do Rage Ahead não era original Não foi criada, é, durante a criação do filme, eu acho que é assim É, mas ela foi criada com o intuito de ser, é, de um dos filmes, né? Do 007 E essa música tá no, no álbum Ok Not Ok Que foi lançado em 2017 Em comemoração aos 20 anos da, da banda É, e aí E, o nome é Man of War E ela vai, ela começa Ela vai ser em Lá menor E ela começa com a guitarra do Johnny Greenwood E aí, aquelas notas, é, vão estar presentes Na linha do baixo Que é uma coisa interessante Que vai alterar até a forma como a gente percebe os acordes da, da música Ela começa, a linha do baixo começa assim, eu acho É, e aí Isso você ouve no verso, né? É, que é muito bom porque na música o arranjo todo some e aí meio que fica a bateria, o baixo e a voz do Tom York em um teclado assim, mas bem no fundo, né? E o baixo fica, fica, é, destacado, né? Então dá pra você ouvir bem Que ele faz Lá, Fá sustenido e Fá E aí depois volta pro Fá sustenido, certo? No Lá menor, essas vão ser justamente as notas características do tema Que é a sexta maior e a sexta menor O Fá sustenido e o Fá E aí os acordes vão ser algo como Aí aqui você vai ter um Esse Fá sustenido no baixo Tá fazendo um Um Ré em primeira inversão Ou um Ré 7 em primeira inversão E aí Drift all your life From ocean to ocean Search the whole world Drunken confessions And hijacked of fears Just make you more alone Então essas notas elas dão a característica da Fazer uma referência ao tema original do James Bond Ou pelo menos assim eu penso Eu não sei se vocês perceberam isso Se vocês perceberam digam nos comentários Se não Não tem nada a ver isso aí O que você está dizendo Também digam E assim Claro que não é só isso Que dá a característica das músicas Você tem toda uma composição elaborada Pra ter uma característica meio James Bond Até a The Last Shadow Puppets Que é o projeto Projeto paralelo do Alex Turner Do Arctic Monkeys Eles meio que compõem Utilizando essas referências Do 007 assim Pra fazer essa música Que eles dizem que tem referência De David Axelrod Que é uma coisa assim Mistura Música clássica com rock Ou alguma coisa assim Você vai ouvir guitarra E violinos Enfim E é bem interessante Essa estética A utilização Dessas cores Desses instrumentos Nessas músicas Mas enfim Como esse vídeo está focando Na análise Melódica Harmônica Eu queria dizer Que isso talvez não seja Exatamente original Talvez tenha outros vídeos Sobre esse assunto Mas Foi a minha visão Sobre o tema E eu não posso deixar De falar Que isso Essa característica De utilização De temas musicais Pra identificar Alguma coisa Nos filmes Ou alguma coisa Extra musical Ela já é uma coisa antiga Assim No Star Wars Você também Vai ter esses temas Que vão Caracterizar Personagens específicos E assim Isso se origina Da ideia De leitmotiv Que era Eram pequenos motivos Temáticos Utilizados na ópera Romântica E uma das figuras Que você vai ter Um destaque nisso É o compositor Richard Wagner Que era Austríaco Alemão Aparentemente Era nazista Ou Talvez Isso não seja Verdade Mas talvez seja Pelo que eu lembro De ter lido Eu sei que Hitler Era fã dele Mas enfim Ele Uma das características Das óperas dele Era a utilização Desses Leitmotivs Que são Pequenos temas Ou frases musicais Que identificam Personagens Durante Uma Uma ópera No caso Então Leitmotiv Moderno Radiohead 007 E É isso Fiquem em casa Fiquem bem E obrigado Por assistir Tem outros vídeos Vídeos aí no canal Tem Covers Se eu tiver Alguma outra ideia De vídeos Que nem esse Eu Vou estar postando Tchau 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 Tchau